Os sonhos mais lindos que sonhos sonhei, de que meras mil castras eu perdi, e no teu olhar, Tonto de emoção, com sofreridão mil leituras perdi, o teu corpo é luz e canção de ilusão, poema divino cheio de esplendor, Teu sorriso, peixe e nebria, acontece, é fascinação, amor, os sonhos mais lindos que sonhos sonhei, de que meras mil castras eu perdi, E no teu olhar, teu olhar, tonto de emoção, com sofreridão mil leituras perdi, o teu corpo é luz e canção de ilusão, Poema divino cheio de esplendor, teu sorriso, peixe e nebria, acontece, é fascinação, amor, Amém. 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 Amém.